Olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Eu venho hoje, através deste vídeo, conversar com você um pouco e mostrar para você, na prática, provar para você que é possível você ter um bom salário, tirar um bom salário, ter uma boa renda extra, você que já tem o seu emprego, ou você ter como a sua atividade principal e ter um bom salário com o nosso curso Casa do Sabão. Por que eu digo isso? Porque já tem muitas pessoas, nosso curso já está em 12 estados brasileiros e a realidade das pessoas, os empreendedores que têm feito este curso conosco, a realidade deles tem sido essa, está tirando um bom salário. Pessoas em Vitória, Cachoeira de Itapemerim, região de Itapemerim, pessoas de São Paulo, pessoas de Osasco, pessoas do interior de São Paulo, pessoas do Maranhão, pessoas do Pará, pessoas da Bahia, pessoas em Minas Gerais, Belo Horizonte, vários estados estão tendo esta realidade financeira, trabalhando, vendendo produtos de limpeza. Eu vou provar para você isso aqui, mostrando para você aqui na matemática como isso é possível, tá bom? Como isso é possível. Olha, este sabão de coco, vou fazer um cálculo aqui. Hoje eu trouxe aqui o sabão de coco, o sabão em barra, olha que sabão muito lindo, já cortadinha as barras, olha aqui. Eu trouxe aqui hoje o sabão líquido para lavar roupa, está aqui o nosso sabão líquido para lavar roupa, que eu vendo bastante dele, tá? Eu vou fazer uma conta aqui, uma conta bem básica para você entender, tá bom? Como é possível você tirar uma boa renda extra ou um bom salário trabalhando, vendendo produtos de limpeza. Dificuldade no país, dificuldade cada pessoa tem no seu particular, mas você tem duas opções, eu quero que você entenda isso, você tem duas opções. Você pode ficar sentado, reclamando da situação, reclamando do governo, reclamando dos políticos, falando que ninguém te ajuda, você pode ficar sentado, reclamando, e vendo o tempo passar. Ou você pode levantar, sacudir a poeira e criar uma realidade de trabalho para você. Este curso de saboaria da Casa do Sabão está possibilitando empreendedores em vários estados, em vários lugares, a mudar a sua realidade financeira, tá? Olha, vamos dizer que você aprenda, né? A fazer esse sabão de coco aqui, que é muito delicioso e vende bastante. Olha as barrinhas cortadas, tudo certinho, ó. No nosso curso eu ensino tudo isso. Você aprendeu. Aí vamos dizer que você vende, por ele ser um sabão um pouco mais caro, não vende tanto igual o sabão de álcool. Vamos dizer que você consiga vender 20 tabletes desse aqui por mês, tá bom? 20 tabletes do sabão de coco por mês. Esse sabão de coco, eu vendo ele a R$2 a barra, o tablete assim com 5 barra é R$10. Então vamos dizer que você vende 20, tá? Eu vou marcando aqui para depois dar a soma para você. 20 tabletes. 20 tabletes do sabão de coco. Sabão de coco em barra. Tá bom? 20 tabletes de sabão de coco em barra, vamos fazer aqui tudo na calculadora, tá? Já dá para saber de cabeça quanto que é, mas vou fazer aqui. É 20 vezes 10, né? Vai dar R$200, tá bom? R$200 de sabão de coco. Isso durante o mês, você vendeu. Então R$200 de sabão de coco. Aí vamos dizer que você vende a água sanitária. Isso aqui vende demais a água sanitária, tá bom? E o lucro da água sanitária é um lucro muito bom, tá? Ela dá um lucro de R$250 a 300% o lucro da água sanitária. Vamos dizer que você vende aí 40 litros da água sanitária, tá? Eu vendo a R$1,50 o litro. A garrafa de R$2,35 sai R$3. Vamos fazer a conta de litro. Vamos dizer que você vende 50 litros. 50 litros da água sanitária durante o mês todo. Você vai vender mais. Mas vamos fazer uma conta por baixo. 50 vezes 1,50, tá? É igual. Vai dar até 50... Deixa eu ver aqui. Vou fazer a conta de louco aqui. 50 vezes 1,50. É igual. Vai dar R$75,00. R$75,00 de água sanitária. Vou marcar aqui. R$75,00. Água sanitária. Vamos dizer que do cloro. O cloro também... Vendo bastante. Não coloquei aqui em cima não, mas eu vendo bastante o cloro. Eu vendo aproximadamente 400 litros de cloro por mês. Vamos dizer que no começo você vai vender 200 litros de cloro só. Eu vou colocar aqui 200 litros de cloro. Para começar. Para você começar 200. Eu vendendo o mesmo preço da água sanitária. R$1,50 o litro. A PET de 2 litros sai R$3,00. Vou fazer a conta de litro. R$1,50. Vamos dizer que você vende 200 litros de cloro. Vezes 1,50. É igual. Vai dar R$300,00 de cloro. Você vendeu R$300,00 de cloro. Durante o mês todo. Durante 30 dias. Você batendo e vendendo de porta em porta. Vamos dizer que olha aqui. Olha esse sabonete líquido aqui. Olha que maravilha esse sabonete líquido. Tem ele assim. Que é o sabonete líquido de arueira. Extrata arueira com mel. E tem ele o perulado de erva doce. Isso vende muito. Eu vendo por R$10,00 um sabonete desse. R$10,00. Vamos dizer que você consiga vender aí 20. 20 desse no mês. 20 sabonete líquido da erva doce. Você vai R$200,00 de sabonete. Só para você ver na prática aqui. Para você ver como é possível você tirar um bom salário. Aí vamos dizer o detergente para lavar louça. Esse detergente que não perde nadinha para o detergente do DP. Ele é a mesma concentração. Olha a qualidade desse detergente. Tudo isso você vai aprender. Ele espuma bastante. Desengordura mesmo. Ele limpa mesmo. Eu vendo aproximadamente de 300 a 400 litros desse por mês de detergente. Vamos dizer que para começar você consegue vender 200 litros. Ele é 2,50 litros. Aperta 2 litros e sai R$5,00. Então vamos dizer que você consiga vender 200 litros. 200 litros. Vezes 2,50. Vai dar R$500,00 de detergente. R$500,00 de detergente. Vamos dizer que você consegue vender esse sabão líquido para lavar roupa. E para usar na limpeza. Ele é bem concentrado. É um sabão maravilhoso para lavar roupa. Pode colocar na máquina para lavar. O pessoal usa para limpeza. Para lavar o chão. Vamos dizer que é R$5,00 a pet assim de 2 litros. O litro dele. Quando eu falo 1 litro é 1 litro mesmo. 1 litro dele é R$2,50. É o preço do detergente. Vamos dizer que você consiga também vender 200 dele. Vai ser mais R$500,00. Mais R$500,00 de sabão líquido. Vamos dizer que esse sabão aqui. Esse de barra. É o sabão em barra. Que é o sabão de álcool. Eu vendo dele. Eu vendo aproximadamente. Eu devo vender mais ou menos umas 500 barras deles por mês. Eu entreguei 50 tabletes desses lá em Vitória. Eu já tenho mais 50 tabletes desses encomendados. Para me poder entregar lá. Fora os que eu vendo aqui. Todo dia tem pessoas chamando aqui. Para poder comprar esse tablete desse sabão de álcool. Vamos dizer que para começar. Você consiga vender aí. Uns 200 tabletes também. Eu vendo o tablete assim. R$6,00. Que é R$1,20 cada barra dessa aqui. R$1,20 cada barra dessa. Vamos dizer que você consiga vender 200 tabletes para começar. 200 tabletes. 200 vezes R$6,00. R$6,00 de tablete. Vai dar R$1.200,00. R$1.200,00 de sabão. O que mais que eu tenho aqui para... O amaciante. O amaciante para lavar roupa. O amaciante muito concentrado. Uma qualidade. Eu vendo ele bastante assim de 2 litros. Mas eu vendo ele bastante também assim de 5 litros. Olha, um galão de 5 litros assim. Vamos dizer que você consiga vender. Vou fazer as contas em cima do galão de 5 litros. Eu vendo a R$12,00 o galão de 5 litros. O de 2 litros é R$5,00. Vamos fazer em cima do galão assim. Vamos dizer que você consiga vender 20 galões desse no mês. Vamos colocar aqui 20 galões desse no mês. Se você sair oferecendo de porta em porta, você vende mais. Mas vamos dizer que você consiga vender 20 galões desse. Vezes 12. Vai dar R$240,00. R$240,00. Eu tenho muito mais produto. Tem alvejante sem cloro. Tem os cremes. Tem outras coisas que eu vendo. Mas eu estou fazendo aqui só o basicão. Aquilo que mais sai. É aquilo que mais sai. Vamos ver aqui quanto daria por mês. Quanto daria por mês. Vamos fazer a conta aqui para ver quanto que daria por mês. Só esses 10 produtos que eu coloquei aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 produtos. Vamos ver quanto daria para você estar tirando por mês. Trabalhando na sua própria casa. Fazendo a sua realidade. Seu horário. E quanto você tiraria por mês. Vamos ver aqui. 200, sabão de coco. Mais 75. Mais 75. Mais 300. Mais 200. Mais 500 reais. Mais 500. Mais 1.200. Mais 1.200. Mais 1.200. Mais 1.240. Ok. Deixa eu repetir. Vou fazer de novo aqui. 200. Fazendo isso só para você ver na prática como que é possível. Mais 75. Mais 300. Mais 500. Mais 500. Mais 240. Mais 1.200. 3.150 reais. 3.150 reais. Você tiraria por mês. Ah, pastor. Mas aí tem os custos. Tem os gastos. Com certeza. 3.150 reais. Os produtos aqui. O que dá um lucro menor. O que dá um lucro menor. Ele dá 50% de lucro. O que dá um lucro menor. Mas tem coisa aqui que dá 100% de lucro. Dá 150. 200 de lucro. Vou colocar por baixo. Tá bom? O que dá. Vamos colocar que dá 50% um pelo outro. 50% de lucro. Então vamos dizer que desses 3.150. A metade foi despesa. Certo? A metade foi despesa. Então vamos colocar aqui. Dividir por 2. Você teria um salário por mês de 1.575 reais. 1.575 reais trabalhando na sua própria casa. Agora eu pergunto para você. Quantas pessoas que não estão saindo aí cedo de casa. Com a sua carteira de trabalho. Batendo de porta em porta procurando emprego. Indo nas agências de emprego. Enfrentando filas enormes. Quantas pessoas chegam lá no seu emprego. Pega 2 ônibus. Até 3 ônibus. Sai da sua casa. 6 horas da manhã. 5 e meia da manhã. Chega no emprego para picar um cartão ali. Muitas vezes para ganhar. 998 por mês. Ainda tem um desconto. Quantas pessoas? E você trabalha no conforto da sua casa. Faz a sua realidade de trabalho. Você faz o seu horário. É claro. Você tem que ser responsável por você mesmo. Você precisa pagar o seu INSS. Eu pago. Eu faço isso. Então faça isso. Para você estar segurado. Para amanhã. Quando você precisar. Você ter a sua apresentadoria. Você não pode ser responsável. Não. Eu vou trabalhar por conta própria. Aí pronto. Eu faço meu horário. Pronto. Acabou. Não. Você tem que ser responsável por você mesmo. Você tem que ter responsabilidade por você mesmo. Certo? Então você viu que com o básico. Com o básico aqui. Você tira R$1.500 por mês. Livre. Livre. Mas realidade que está tirando R$4.000. R$5.800. Até R$7.000 por mês. Tem vários alunos lá da Casa do Sabão. Que está fazendo isso. Pessoa que já deixou o seu outro emprego. E colocou como atividade principal. Trabalhar com produto de limpeza. Porque todo mundo precisa tomar banho. Todo mundo precisa lavar a casa. Todo mundo precisa lavar a roupa. Produto de limpeza nunca vai parar de ser consumido. Agora três coisas importantes que você precisa prestar atenção se você for trabalhar com isso. Eu ensino isso no curso. Eu falo isso para os alunos. Três coisas importantes. Você tem que superar. Tá? Com três coisas importantes. O seu produto. Ele precisa ter uma boa aparência. Tá? Olha aqui. Não está bem embaladinho. Não está bem feitinho aqui. Bem feitinho a embalagem. Está lacradinho. Não tem nada sujo. Está tudo limpinho. Você tem que superar o produto do mercado na aparência. O seu produto tem que ser bonito. Tá? Olha que sabonete bonito. Não está bonito? Não está num vindo sujo. Não colocou de qualquer maneira. Não. Está bem colocadinho. Está bonito. Você tem que superar na aparência. Você tem que superar no preço. Tá? Você tem que sempre vender um pouquinho abaixo do valor do mercado. E você tem que superar na qualidade. Tá? Na qualidade. Por que você tem que superar essas três partes? Um produto que está lá no mercado, que tem a sua marca. A pessoa vai chegar e vai pegar. Ele não quer nem saber se o detergente lá, se ele está fino, se não está viscoso, se vai espumar, se não vai espumar. Ele vai pegar lá na parte dele e vai levar. Ele tem uma marca. Tem uma marca. É a marca X. Essa marca é a marca mais consumida. É a marca conhecida. Ele chega lá e pega e pronto, acabou. Nós não. Nós trabalhamos com produtos artesanais. Produtos caseiros. Quando a pessoa vai comprar o seu sabão, tá? Ele vai comprar o seu sabão. Primeira coisa. Ele vai pegar. Não tem uma marca conhecida. Por mais que já colocou sua etiqueta, como já tem a minha aqui. Mas não é uma marca conhecida. Então a pessoa vai pegar. Ele quer pegar algo que seja bonito, tá? Tem que ter um preço que chama a atenção dele. E quando ele for usar a qualidade do produto, tem que superar o produto do mercado. Tem que superar o produto do mercado. Então entenda isso. Você vai trabalhar. Você precisa trabalhar com uma coisa bonita. que tem um preço bom e que tem a qualidade. Olha, por exemplo. Essa barra de sabão aqui. Ela não pode pesar menos do que uma barra de sabão do mercado. Não pode. Ela não pode espumar menos do que uma barra de sabão do mercado. Não pode. Ela não pode limpar menos do que uma barra de sabão do mercado. E ela precisa custar um pouquinho menos para chamar a atenção. Aí depois que a pessoa compra, ela viu que superou no preço. Ela viu que é um produto bonito. Superou na aparência. E ela foi usar, ela foi lavar roupa. Superou na qualidade. Aquele cliente é fiel com você. Eu tenho cliente que é fiel comigo que há muito tempo, há muito tempo que deixou de comprar no mercado e só compra comigo. Por exemplo, uma barra de sabão no mercado. Qual que é o peso dela? Você precisa fazer isso. Você precisa fazer cálculo de custo. Eu trouxe a balança para mostrar para você. Olha o peso. Olha o peso. Deixa eu esperar a balança ligar aqui. Você faz isso para você se orientar e ficar por dentro do que você precisa fazer para você trabalhar, ser um empreendedor, criar sua realidade de trabalho e criar sua realidade financeira. Olha o peso desse sabão aqui que é do mercado. Olha só. Olha o peso dele. 160. 167 gramas. Viu? Não sei se deu para você ver aqui. Não sei se vai dar para o seu virar. Assim ela muda o peso dela. Mas pesou 167 gramas. Agora vamos ver a nossa. Olha a nossa. A nossa pesou 190 gramas. 190 gramas. Então superou do peso. Você não pode pensar só em tirar vantagem, só em ganhar. Não. Você precisa, é claro, ter o seu lucro, mas você precisa superar. O seu cloro precisa superar o cloro do mercado. A pessoa pegar e tem que ver que é um produto bom. O seu sabonete líquido tem que superar o sabonete líquido do mercado. Na viscosidade, na qualidade, na espuma. Tem que superar. Quando você fizer isso, a pessoa compra uma vez e ele vai voltar outras vezes para poder comprar o seu produto. Então você que tem batido de porta em porta procurando emprego. Ou você que está trabalhando, está chateado com o seu emprego, quer criar uma renda extra. Ou você que está mesmo feliz no seu emprego, mas quer criar uma renda extra. Quero dar uma dica para você. Tem pessoa que fala assim, ah não, não vou comprar o curso agora, não posso agora porque eu estou endividado. Só tem um jeito de você eliminar as dívidas. Só tem um jeito. Sabe o que é? Sabe que jeito? É você mudando a sua entrada. Aumentando a sua entrada. É a única maneira de você eliminar as dívidas. Porque aquilo que você já ganha, só dá para você ir comendo, se mantendo, não tem como você pagar. Aí você paga um pouquinho da dívida, o juro já vai te comendo para a perna. Só tem uma maneira de você eliminar as dívidas e começar a mudar a sua renda financeira. É você aumentando a sua entrada. Aumentando a sua entrada. Você criando múltiplas fontes de renda. Aí você muda a sua entrada. Você tem uma entrada no produto que você vende. Você já tem a entrada lá do seu emprego. Você tem a entrada, entendeu? Aí você muda a sua realidade financeira. Aí você consegue realmente alcançar e pagar as dívidas. E realmente trazer uma estabilidade financeira para a sua casa. e viver dias melhores de muita alegria. Se essa dica te ajudou, tá? Se inscreva no nosso canal Casa do Sabão. Tem muitas pessoas já fabricando produto através das nossas receitas que nós colocamos no nosso grupo da Casa do Sabão. Se inscreva aí. Quando você acabar de inscrever, aparece um sininho. Clica no sininho. Porque toda vez que a gente solta um vídeo, você vai ser avisado que o vídeo está lá para você poder assistir. Vai ser dois vídeos por semana, tá? Com novidades, curiosidades e muitas receitas desse segmento de saboaria terzanal, formulação cosmética, saneante e domens sanitários. Que é o nosso trabalho, tá? Não esquece de apertar e dar um joinha. Dá um joinha, dá um like. E quando você dá um joinha, significa que você gostou do vídeo, que te ajudou. Aí o que o Facebook faz? O que o YouTube faz? Manda para outras pessoas, tá? Manda para outras pessoas. Então, dá um joinha aí. Clica, se inscreva no canal, clica no sininho e dá um joinha aí, tá bom? Se você quer adquirir o curso, ah, eu quero adquirir o curso. Como é que faz o curso? Eu moro distante, eu moro longe. Tem pessoas lá em Rondônia, Porto Velho e Rondônia, fazendo o nosso curso e sendo sucesso. Como que é esse curso? Você vai receber na sua casa, tá? Você vai receber na sua casa uma portila como essa aqui, ó. Uma portila como essa, contendo as receitas, tá? Entre receitas e dicas, são mais de 100. Entre receitas e dicas. E você vai receber dois DVDs. Deixa eu ver se tem uns DVDs aqui. Ah, tá aqui atrás, aqui, ó. Aqui atrás, ó. Você vai receber dois DVDs desse aqui da Casa do Sabão, contendo passo a passo de 22 principais receitas, tá? É uma promoção que nós estamos fazendo. O curso, ele custa 300 reais. 300 reais, tá saindo pela metade do preço. 150 reais. Aproveita essa oportunidade para você mudar a sua realidade financeira. 150 reais, tá? Até completar 30 dias ou até nós completarmos 200 alunos dessa segunda turma, tá bom? Então, no link, na descrição deste vídeo, vai ter um link aí. É só você clicar neste link. Vai dar para você adquirir este nosso curso da Casa do Sabão. Você paga 150, frete grátis. Vai chegar esse kit lá na sua casa. Com a primeira receita que você fizer, vários alunos têm vivido essa realidade. Com a primeira receita que você fizer, seja do detergente, qualquer um dos produtos, você já paga o seu curso, ainda sobra uma graninha no seu bolso, tá? Se essas dicas te ajudou, clica no sininho, dá um joinha, fique com Deus e até o próximo vídeo.